Oi pessoal, estamos aqui saindo em direção a uma praia que se chama Algarobo. Na verdade nós chamamos Algarobo, né? Eles aqui dizem Algarobo. Então vamos nessa praia e lá eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá, gente. Vamos nos acompanhar até chegar nesta praia. Olha, pessoal, aqui a gente está na quinta região já. Já saímos de Santiago em direção a essa praia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.